Eu disse pra vocês que a gente um dia vê, então aqui, corram! Só olhar pro céu, olha, não para de vir, olha ali pra isso! Olha pra isso! O que é isso? Não, isso aí, eu não sei, eu tô soltando a luz, isso aí é fogo. Não tem, não é fogos não, minha filha, eu tô aqui a meia hora e não para de subir luzinha. E se fosse balão, era uma tira. Olha só, como ele tá irregular, não é balão, isso? Maravilha de que? Elas estão soltas, olha lá aqueles três, olha, em forma de triângulo, tá vendo ali, olha? Em forma de triângulo. Isso aí é luzinha de balão? Não é! Isso aí são naves, gente, prazer, naves. Isso aí é luzinha de balão. Obrigado.